É, João Marcos Tio, tô no dilema Eu adoro isso Tio, eu tô no dilema de moto velha Só se vai fazer da risada hoje Tio, tô no dilema de moto velha CBX 2006 Eu já tive uma 2006, tá? Eu já tive essa mesma, Twister 2006 preta Dando dor de cabeça E não ter dinheiro pra comprar uma zero O que faço? Você tem uma CB CBX, uma Twister, né? 2006, tá dando dor de cabeça Tá sem dinheiro pra comprar uma zero O único transporte que tem é a cilindrada 250 É requisito pela segurança João, isso aí eu não vou dizer que é simples Mas depende de onde você mora Ou, não sei Se na sua região Um mecânico bom, cara Às vezes, eu não tô dizendo que é o seu caso, tá? E eu falo isso com todo respeito Às vezes a gente faz economia de palito Eu não tô dizendo que é você Mas a economia de palito é Comprar uma peça mais barata Comprar um óleo mais barato E contratar mão de obra barata Muitas vezes a gente contrata aquele mecânico da esquina Que é baratinho Sabe? Mas o cara é gambiarreiro O cara faz de qualquer jeito Pra poder pegar um monte de moto Cobra baratinho Então ele tem que girar mais Ele gira mais Cobra barato Tem que trabalhar feito um louco Tem que entregar a moto logo E aí ele faz serviço porco E eu não tô dizendo que é o seu caso Mas eu estou criando cenários aqui Que acontecem bastante Então, no seu caso, João Essa moto é boa É boa, João E as peças são relativamente baratas Porque você acha a peça Paralela pra CBX 250 Twister No mercado livre Você acha tudo Painel Essa moto é fácil Relativamente fácil Você achar peças E não é caro Então, cara Minha sugestão Leva pra um bom mecânico Um mecânico caro Bom Sabe? Faça esse planejamento Não tô dizendo que é barato Que é fácil Não é barato Mas leva pra um bom mecânico Avalia Na sua região Sabe? Se você mora numa cidade Que não tem mecânico Vem numa cidade próxima Mas faça Uma revisão geral Com um mecânico Que tenha realmente Apuro E que não vai cobrar barato E aí o cara vai desmontar Sua moto toda Ele vai dizer Você vai ter que trocar Isso, isso, isso E vai resolver Porque veículo Ele não tem vida própria A gente às vezes acha que tem Não tem vida própria É uma É mecânico É uma máquina Então você vai ter que trocar peças Se você não trocar peças Vai quebrar Entendeu? Até mesmo Um ser humano Ou um organismo Ele colapsa Ele tem que ter uma manutenção Então É isso, João Essa moto é boa, cara Essa moto é boa Então Se você não tem dinheiro Pra comprar uma Zero Junta dinheiro Pra deixar a sua moto Beleza É o que eu falo aqui Pra muitos de vocês Se reapaixonem Pela sua moto Nesse período Nesse período Nesses tempos De dificuldade De difícil acesso Pra moto nova Crédito difícil Taxa de juros alta Eu sei que vocês Não vão cair em consórcio Porque vocês não são trouxas Dinheiro curto Tá tudo muito caro Inclusive peças Mão de obra Tá tudo caro Então O ideal Pra gente Que já tem uma moto Que tá surradinha Mas que precisa De um carinho É se reapaixonar Por ela Então juntar uma grana Fazer uma bela de uma revisão Trocar tudo Que for necessário Sem Canguinhagem Sabe Sem muquiranice E Trocar Fazer um belo planejamento Pintar a moto Se tiver grana Pra isso Também A estética não é o principal Mas sim a parte mecânica E se reapaixonar Pela moto Né Tenta fazer isso aí Tá João Eu não tô dizendo que No seu caso foi isso Mas Ocorre bastante Tá E se você se adequar A essa situação Faz o que eu tô te dizendo Junta grana E reforma a sua moto toda Porque essa moto é boa Tá Essa moto A CBX Twister 250 Twister É boa E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto